Combate ao tráfico internacional de drogas e armas. Polícia Federal e Receita Federal prendem nove pessoas em ação em Santa Catarina e em outros estados do país. O enfrentamento à violência contra a melhor idade. Casos de violações contra os idosos aumentam em 2024. As exportações catarinenses em maio. Mês registra queda nas vendas para o exterior de acordo com o levantamento da Fiesc. Futebol, veja como foram os jogos dos times catarinenses do fim de semana pelas séries A, B e C. Agora é lei. Pacientes diagnosticados com fibromialgia passam a ter os mesmos direitos que pessoas com deficiência. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Bande Cidade começa nesta segunda-feira com a operação contra a face, deflagrada pela Polícia Federal e pela Receita Federal para combater o tráfico internacional de drogas e armas de fogo. Teve mandados cumpridos aqui em Santa Catarina. Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva, treze mandados de busca e vinte e dois mandados de sequestro de bens e valores na cidade de Cascavel, Toledo, Medianeira, Erechim, no Rio Grande do Sul e Florianópolis, Santa Catarina. Eles estavam estabelecidos aqui, mas o envio de entorpecentes era para vários estados da federação, assim como o fornecimento desses veículos aí preparados para utilizar no transporte de ilícitos. Parte das ramificações da organização criminosa foi descoberta em outubro do ano passado, na Operação Drake, realizada no Rio de Janeiro. Na oportunidade, quatro agentes da Polícia Civil do Rio e um advogado foram presos. Eles eram suspeitos de escoltarem um caminhão frigorífico com 16 toneladas de maconha, venderem a droga nele armazenada e, na sequência, liberarem o motorista que estava conduzindo o veículo. O caminhão pertencia à organização criminosa, que contava com um esquema bastante articulado, inclusive com a ajuda de um contador, que foi preso hoje. Ao longo das investigações iniciadas em maio de 2023, foram apreendidos diversos carregamentos de entorpecentes e armas de fogo pertencentes ao grupo, totalizando aproximadamente 26 toneladas de maconha e oito pistolas. Também se identificou que, de 2021 até o momento, a organização fez movimentações milionárias. Bom, e um catarinense foi preso pela Polícia Rodoviária Federal no Paraná com mais de três toneladas de maconha. Ele dirigia uma carreta abordada na BR-163. O veículo foi abordado devido ao péssimo estado de conservação. Em conversa com os agentes, o catarinense deu informações desencontradas e apresentou uma documentação divergente, o que levantou suspetas sobre a carga. Após uma vistoria, os policiais localizaram 3.254 quilos de maconha. Um homem, que é natural de tubarão, disse que entregaria a droga em Belo Horizonte. Ele foi levado para a Polícia Civil de Cascavel. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Conatus 1, que fortaleceu o policiamento nos principais corredores logísticos do país no combate ao tráfico de drogas e armas. O número de apreensões impressiona. A ação foi deflagrada entre os dias 11 de março e 31 de maio em oito estados. Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Durante o período, a PRF apreendeu 192 toneladas de maconha, 10 toneladas de cocaína, 53 armas de fogo e 1.200 munições. Quase 6 milhões de cigarros contrabandeados foram apreendidos e 1.578 pessoas foram presas. Ao todo, a Operação Conatus 1 teve quatro fases e se baseou na ocupação estratégica dos principais corredores de acesso aos grandes centros urbanos do país, com reforço na fiscalização para desarticular a infraestrutura logística do crime organizado. No norte do estado, a polícia civil investiga a morte de uma mulher após um tiro que o autor alega ter sido acidental. William Tenore. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios. Conforme apurado, a mulher morta, o companheiro dela e um casal de amigos, estavam em uma residência no bairro Vila Nova, na zona oeste de Joinville, e durante todo o dia haviam ingerido bebidas alcoólicas. No início da madrugada, o marido da vítima pegou uma pistola a 9 milímetros e efetuou um disparo para o alto. Acreditando que a arma estava sem outra munição, efetuou mais um disparo que atingiu a cabeça de Françoise Gervásio, de 44 anos de idade. O filho do casal, que estava dentro da residência, foi quem acionou as equipes de socorro, que estiveram no local, mas ela não resistiu aos ferimentos. Aos policiais, o homem, de 45 anos, alegou que foi o disparo acidental. A polícia militar informou que o autor apresentou o registro e a documentação da arma que foi apreendida e entregue para a perícia. O homem foi levado para a central de polícia e, após audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada. De Joinville, William Tenore, para Ubande Cidade. E duas pessoas morreram em um grave acidente na SC-480 em Ipuaçu, oeste do estado, no início da manhã de domingo. As vítimas fatais são Ari Gomes, de 31 anos de idade, e o filho dele, Heitor Gabriel Gomes, de apenas quatro meses. Os corpos foram sepultados nesta segunda-feira em Xancherê, também no oeste. O acidente envolveu dois carros que bateram de frente. Ari e Heitor estavam em um dos veículos. No outro, estavam três ocupantes, sendo que dois deles ficaram gravemente feridos e foram levados para o Hospital Regional São Paulo, em Xancherê. A seguir, no Bande Cidade, o comentário de Cláudio Prisco, paraíso. E veja também, a chuva em Santa Catarina, Praia Grande, registra o dobro da média histórica de chuva para todo o mês e aulas são suspensas. Detalhes após o intervalo, eu volto já já. Estamos de volta dia 15 de junho. Fim de semana agora foi o Dia Mundial de Combate à Violência contra os Idosos. Momento para promover a preservação da saúde dos mais experientes, principalmente agora que especialistas apontam para o lamentável aumento do número de abusos contra idosos. A população brasileira está envelhecendo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pessoas com 60 anos ou mais no país correspondem a 15,8% da população total. São mais de 32 milhões de idosos. Um reflexo do aumento da expectativa de vida. Mas, junto a este dado positivo de longevidade, estatísticas apontam um levantamento preocupante. O aumento no número de denúncias de violência contra idosos. A violência física, que é quando o idoso, a pessoa idosa, ela sofre algum tipo de agressão e tem, então, os hematomas que são visíveis, que é possível ver com a pessoa idosa. Nós temos também a violência patrimonial, que é quando se utiliza do patrimônio indevidamente do idoso, assim como o abuso financeiro, que é manusear as contas indevidamente do idoso. Assim como também tem a questão do abandono, o idoso que é abandonado, que não tem os cuidados dos familiares, a violência sexual e a discriminação. De acordo com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, só neste ano, Santa Catarina já registrou mais de 16.600 casos de violações contra os idosos. Na Grande Florianópolis, os números de registro são superiores a 2.000 casos. Sempre que um idoso sofrer algum tipo de violência, é importante denunciar, para que as autoridades competentes possam proteger o idoso e garantir a segurança dele. A denúncia destes casos é de extrema importância para interromper o ciclo de violência e garantir a proteção dos idosos vulneráveis. Nós temos o 181, que é o Disque Denúncia. Ele é silencioso, a pessoa não é identificada. Além do Disque Denúncia, nós temos o WhatsApp Denúncia, que é o 489-8844-0011. Além destes canais, a pessoa pode também ir a uma delegacia de polícia e fazer uma denúncia ou buscar uma informação. Muitos idosos já foram resgatados, muitos idosos já foram salvos através destes três canais de denúncia. E a gente reafirma aqui o compromisso da Polícia Civil em salvar essas pessoas idosas. Hora da política aqui no Bande Cidade. E política é assunto para Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tranquilo? Tudo bem. Boa semana para nós. Para nós. Vamos começar falando hoje da cidade que mais elegeu governadores na história de Santa Catarina, é isso? É isso mesmo. Lages, a capital da região serrana. Vamos ficar apenas com os últimos cinco. Mais recentemente, dois mandatos, 2010 até 2018, Raimundo Colombo. Mas antes, quatro integrantes da família Ramos. Celso, Nereu, Aristiliano e Vidal. E é de lá que teremos, quem sabe, uma eleição eletrizante, com uma franca favorita, que perdeu na eleição passada por míseros 56 votos, quando foi reeleito o atual prefeito, Antônio Seron. Vamos lá? Aqui está Jorginho Melo e aqui Carmen Zanotto. É ela, deputada federal, desincompatibilizou-se da Secretaria da Saúde e agora prepara-se para enfrentar as urnas. Algumas candidaturas começam a surgir. Ela tem o apoio, evidentemente, do governador Jorginho Melo, que é do PL, ela é da Cidadania. Outros partidos vão respaldá-la. Mas vamos lá. Temos aqui Paulinha Silva, atual presidente do Podemos, e o deputado estadual Lucas Neves, ele que disputou a última eleição. Sim, contra Carmen, contra Seron, fez uma votação importante e foi determinante para a derrota de Carmen Zanotto. E daí, qual é a estratégia? Trazer o Podemos, que através de Neves indicaria o vice. Com Carmen eleita, Neves seria o candidato a federal no espaço hoje ocupado por ela. Mas continuaria no Podemos. É aí que está havendo uma articulação de Jorginho Melo com quem? Com Renata Abreu, que está ao centro. Ao lado, Camilo Martins, que era o presidente estadual do Podemos. E, à direita, o prefeito de Palhoça, Eduardo Fretz, que é candidato à reeleição, mas filiou-se ao PL. Camilo, muito provavelmente, vai estar junto com Neves no apoio a Carmen Zanotto. Agora tem um detalhe interessante. Se não for nessa semana, na próxima, Jorginho Melo faz uma reunião aqui com Renata Abreu, Paulinha, Camilo, para que o Podemos assegure em lajes apoio a Carmen Zanotto. Próximo telão. Aí nós temos Raimundo Colombo e, ao centro, Lio Marim, foi chefe do Ministério Público em Santa Catarina. Seu pai foi prefeito e ele será o candidato do União Brasil com o apoio do PSD e também do PP, progressista lá em lajes. E, para encerrar, foto de sexta-feira, o ex-prefeito Eliseu Matos e o presidente estadual, Carlos Chiodini, do MDB, quando o Eliseu foi lançado à prefeitura de lajes. Só que ele teve uma trajetória aí nos últimos tempos um pouco pesada. Não será fácil para Eliseu enfrentar as ondas. O áudio Prisco Paraíso todos os dias com a gente aqui no Banho de Cidade e também no portal TVBV Online. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Até amanhã. Vamos em frente. Semana passada você viu aqui que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o edital para o quarto alargamento da praia de Balneário Pissarras, litoral norte do Estado. Agora, outra cidade da mesma região teve o alargamento da praia suspenso. É Navegantes. E o motivo foi o mesmo. Sobrepreço milionário. O edital suspenso pelo TCE previa o alargamento da faixa de areia e a ampliação do mole da praia do Gravatá e Navegantes. O orçamento estimado é de cerca de 38 milhões de reais. A abertura dos envelopes estava prevista para a próxima segunda-feira, 24 de junho, mas os auditores do tribunal identificaram um sobrepreço de 6 milhões e meio de reais. De acordo com o TCE, o sobrepreço ocorre nas composições de carga, transporte, espalhamento e conformação do aterro hidráulico em areia, deslocamento e instalação da draga, além da administração local e da manutenção do canteiro de obras. O tribunal identificou também excesso de exigências de qualificação técnica. Em nota, a prefeitura informou que entrou com recurso contra a decisão. O município de Praia Grande, sul do estado, amanheceu com uma ponte interditada e com aulas suspensas. São reflexos da chuva forte do fim de semana. Os registros marcaram 362,6 milímetros de chuva em 48 horas. Só para você ter uma ideia, essa quantidade de chuva é mais do que o dobro da média histórica esperada para todo o mês de junho. As aulas foram suspensas nessa segunda-feira em creches e em escolas, especialmente no bairro 1º de Maio, um dos mais atingidos. Olha só nas imagens o que a chuva provocou lá em Praia Grande, município que já havia sido castigado por chuva ano passado. O rio transbordou, o rio Canoa, a ponte sobre o rio Pavão está interditada e também dificulta o acesso a regiões da cidade. A Defesa Civil Estadual atua no município para buscar soluções para os problemas causados pela chuva. E a instabilidade que marcou este fim de semana em Santa Catarina dá uma recuada para o Rio Grande do Sul. Isso influencia o tempo nesta terça-feira em todo o estado. O dia, vamos ver aqui no mapa, vai ter chuva, especialmente nas áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Uma situação que até melhora no decorrer do dia, especialmente à tarde e à noite. Aí, o que predomina é a nebulosidade variável, com direito até a algumas aberturas de sol no estado de Santa Catarina. As temperaturas vão estar em elevação, com máximas entre 23 e 28 graus. Vamos conferir aqui no telão, mínimas e máximas para você. Em Florianópolis, mínima de 18, máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 28. Em Blumenau, 17 graus de mínima e 26 graus de máxima. Viramos a página, mais informações do tempo. Em Criciúma, mínima de 15, máxima de 25 graus. Em Lages, variação entre 12 e 29. E em Chapecó, mínima de 15 e máxima de 24 graus. A seguir, exportações catarinenses registram queda em maio, de acordo com a Fiesc. E tem também o esporte. Veja os gols dos times catarinenses no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Assuntos para o nosso bloco final. Até já. De volta para falar de economia. As vendas catarinenses para o exterior tiveram queda em maio, segundo dados do Observatório da Fiesc. De acordo com a Fiesc, a queda foi de 10,6% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Apesar disso, as exportações catarinenses somaram 1 bilhão de dólares em maio. No acumulado de 2024, o Estado atingiu 4,6 bilhões de dólares em vendas internacionais. Valor 3,6% menor do que o registrado no primeiro quadrimestre de 2023. Segundo a Federação, a queda no faturamento está relacionada à desvalorização do preço de commodities relevantes para a pauta exportadora do Estado, que também afetam as vendas externas de proteína animal. A soja teve a maior queda, com redução de 64,2% nas exportações, devido à desaceleração da demanda chinesa e o aumento da oferta no mercado global. Já a carne suína teve redução de 12,3% no valor mensal exportado. E a carne de aves, queda de 10,2%. Série A do Campeonato Brasileiro, em jogo válido pela nona rodada, Criciúma e Bahia empataram no sul catarinense. No estádio, Heriberto Wilson e Marcelo Hermes, de falta, abriu o placar para o Criciúma. Após a atrapalhada da defesa baiana, Arthur Caíque ampliou para o Tigre, 2 a 0. Everaldo de cabeça diminuiu para os visitantes. Caio Alexandre acertou o ângulo e deixou tudo igual. Final no sul do estado. Criciúma, 18º colocado da Série A com 6,2. Bahia também 2. O Tigre volta a campo já nesta quarta-feira para encarar o Atlético Goianiense fora de casa. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Havaí é o vice-líder da competição. O time da capital derrotou o Guarani, chegou até a liderança provisória, mas foi ultrapassado pelo América Mineiro. Veja os gols. No estádio da ressacada, o Guarani saiu na frente com este gol de Ayrton. Igor recebeu o passe de Zé Ricardo e deixou tudo igual. Caio Dantas, de pênalti, fez o segundo dos visitantes. Igor recebeu o lançamento de Giovani e fez o segundo dele e o segundo dos catarinenses, 2x2. De pênalti, João Paulo fez o terceiro dos donos da casa e fechou o placar. Final em Florianópolis, Havaí, vice-líder da Série B com 20 pontos, 3. Guarani, 2. O próximo desafio do Leão é o Brusque nesta quarta-feira em Itajaí. E depois de oito rodadas, o Brusque voltou a vencer na competição. O time catarinense derrotou o Ceará em partida que teve transmissão ao vivo da Band. No gigantão das avenidas, o único gol da partida foi marcado por Serrato. Após Dentinho arriscar de fora da área, a bola bateu na defesa e sobrou para o volante, que tirou do goleiro para fazer o gol da vitória. Final em Itajaí. Brusque, 17º colocado da Série B com 9 pontos, 1. Ceará, 0. O time catarinense volta a campo pela Série B na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, também em Itajaí, para enfrentar o Havaí, jogo que também vai ter transmissão ao vivo da Band. No complemento da rodada, a chapecoense encara o operário de Ponta Grossa, hoje, às 9h da noite, na Arena Condá. Para o duelo de logo mais em Chapecó, o técnico Humberto Louser vai ter que administrar uma série de desfalques. Entregues ao departamento médico, Perotti, Mário Sérgio, Romulo e Eduardo Doman estão fora da partida. Além deste quarteto, o treinador também não vai poder contar com Giovanni Augusto e JP Galvão. Os dois vão cumprir suspensão automática pelo cartão vermelho tomado na vitória contra o Amazonas na última rodada. Por outro lado, o meia Tomás Bedinelli, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, volta a ficar à disposição. A chapecoense é a 12ª colocada da Série B, com 14 pontos somados. Agora a Série C, o Figueirense interrompeu a sequência de resultados negativos ao derrotar o Confiança neste domingo. No estádio Orlando Scarpelli, cobrança de falta na área. O zagueiro Rafael Ribeiro desviou para abrir o placar para os donos da casa. Em rápido contra-ataque, Samuel lançou Camilo, que invadiu a área e rolou para Jefinho limpar o zagueiro e mandar para as redes. E ficou nisso. Figueirense, sétimo colocado da Série C com 14 pontos, 2. Confiança, zero. Na próxima rodada, o Figueirense vai jogar contra o São Bernardo, próximo domingo, no interior de São Paulo. Agora é momento de conferir o que é destaque no portal TVBV Online. Vamos conferir? Aqui no telão do Bando Cidade, olha só o destaque. Homem é detido por receptação e adulteração de veículos em Araranguá. Tem também aqui, ó, aplicativo Ajuda Moradora de Florianópolis a impulsionar carreira de influenciadora, coluna do Léo Coelho. Vale a pena conferir. Olha só, cotidiano. Governo do Estado anuncia programa de apoio a refugiados do Rio Grande do Sul. Tem também aqui, ó, Ponte Ercilo Luz vai ser fechada temporariamente para testes na iluminação cênica. E ainda, empresários do Paraná lideravam um esquema de tráfico e transporte de drogas e armas. Tem aqui, ó, livro Explora a Influência Indígena no Alto Vale do Itajaí. 13 idosos ficam feridos em acidente na BR-282, outro destaque. E aqui, ó, Educação. Quem se inscreveu no Enem em 2024 tem até quarta-feira para pagar a taxa de inscrição. Tem muito mais assuntos. Aqui, se você rolar para baixo, tem muito mais informações. Tem os nossos programas aqui, ó, Jogo Aberto, o SC Acontece, o Bande Cidade. Tem muita informação para você em TVBV Online, que é o nosso portal. Você acessa e fica muito bem informado. É só escanear o QR Code que está na sua tela com o seu smartphone, acessar não só as notícias, mas também os nossos colunistas e ficar muito bem informado com o nosso TVBV Online. Tá certo? Vamos em frente com o Bande Cidade, porque agora o assunto é a saúde. Cerca de 5 milhões de brasileiros sofrem com a fibromialgia. É uma doença que se revela por meio de fortes dores pelo corpo. O repórter Ronaldo Penedo mostra agora que, apesar de não ter cura, a doença tem tratamento e que busca manter a qualidade de vida dos pacientes. Veja. As dores eram fortes e constantes. Há oito anos, Vitória percebeu que havia algo de errado. Comecei a sentir fortes dores no joelho. Eu tinha muitos problemas de autoestima, problemas de relações familiares, que eu até consegui melhorar isso e até percebi que muitos desses problemas que eu tinha emocionalmente, às vezes causavam uma dor física também. Após ser diagnosticada com fibromialgia, a jovem abandonou o balé e outras atividades que exigiam muito esforço físico. Agora, Vitória descobriu um tratamento inovador que aliviou os sintomas da doença. É uma medicina integrativa. Ela não trata somente a parte física, mas também emocional, através de meditações, de afirmações. E depois vai para várias técnicas físicas, como acupuntura, ventosoterapia. A fibromialgia é caracterizada por dores fortes em pontos específicos do corpo. A doença não tem cura, mas com um tratamento adequado, os sintomas podem diminuir. Uma destas técnicas é a medicina integrativa, que busca identificar e tratar as raízes do problema. O tratamento inclui acupuntura, uso de cristais e técnicas de Reiki. Essa especialista explica que a doença é psicossomática, causada por problemas emocionais. Por isso, este é o foco do tratamento realizado por ela. Nós temos 365 pontos de acupuntura. Então, é trabalhado esses pontos, que quando eles estão bloqueados, a circulação do corpo acaba bloqueando também os nossos órgãos, vísceras. Cerca de 5 milhões de brasileiros sofrem com a doença. 90% são mulheres. Em Santa Catarina, já está em vigor uma lei que garante aos pacientes diagnosticados os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Tem a parte de direito previdenciário, de assistência social, além de ser caracterizada também como deficiência para conseguir a carteirinha para acesso ao transporte público, prioridade no atendimento do SUS, prioridade a atendimentos de plano de saúde. Então, é importante que ela consiga os laudos médicos para que ela solicite a sua carteirinha de deficiência para ter acesso à prioridade de atendimento. E antes de encerrar, uma pequena correçãozinha. A Chapecoense enfrenta o operário pela 11ª rodada e não pela anterior, como eu falei agora há pouco. E é isso. Ficamos por aqui com o Bande Cidade. As reportagens de hoje estão em TVBV online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Bande. Para você, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Atenção para o top de 5 segundos.